Desculpa te interromper, só para aproveitar, já que a gente vai entrar na pauta, como a gente está falando de zaga, a gente teve aí o Pablo, que é um zagueiro que chegou a ser sondado pelo Flamengo, está livre no mercado, tem volta marcada para o Brasil nessa quinta, não sei se ele já chegou, e ele teve, como a gente falou aqui, o nome dele especulado no Flamengo. Aí se poderia até aproveitar e falar um pouco dessa situação dele, se de fato há alguma conversa, porque aí o Flamengo não tem que pagar direitos federativos, de repente uma luva, e arcar com os salários, e se ele pode compor essa zaga ideal do Flamengo, de repente, sei lá, Felipe Luiz, Fabrício Bruno e Pablo, não sei. Cara, o Pablo, antes de falar das questões se acho ou não acho, o Pablo trabalhou com o Paulo Souza, na época, lá no Bordeaux, isso, e aí ele trabalhou, e ele foi titular absoluto, assim, os jogos que ele não disputou foram dois por suspensão, um outro por lesão, se não me engano, mas assim, ele era titular, quando o Paulo ficou sabendo da possibilidade mesmo, né, por tudo que tem acontecido, o Paulo já aprovou o nome de imediato, é uma posição que a gente ainda busca, né, é uma posição que o Flamengo ainda é carente, em que o Flamengo ainda vai atrás, então assim, é alguém que já trabalhou com o Paulo, eu acho que isso aí já tem umas casinhas à frente de outras pessoas, né, porque de outros jogadores que possivelmente, o Marinho, para mim, é um grande exemplo, é um jogador que chegou agora no Flamengo, eu já falei isso mil vezes, ele teria já uma dificuldade normal de se encaixar no setor ofensivo do Flamengo, porque são peças que trabalham juntas desde 2019, então já seria difícil essa adaptação. Com um treinador que ele ainda não trabalhou, tem sido mais difícil, eu sinto que ele não tem compreendido ainda as ideias do Paulo e nem o Paulo do Marinho. Então você ter um jogador que possa chegar no Flamengo, em um setor tão carente, e que já conheça o treinador, já tenha assimilado ali, inclusive quando o Paulo Souza deixou o Bordeaux e tal, o Pablo fez uma publicação agradecendo, dizendo que aprendeu muito com o Paulo, que o Paulo tem uma importância muito grande no processo dele de melhora de características, de adaptação ao futebol. Então, assim, isso já seria muito interessante, porque na verdade, considerando aqui, colocando como se a matemática fosse uma ciência exata, a matemática não, o futebol fosse uma ciência exata, é o cenário ideal, né, que é um zagueiro que vem sem custo, porque você não vai tirar, ele vem sem custo, você tem que negociar ali o papum, e um cara que já trabalhou com o seu treinador, então já passaria à frente de outros na questão de adaptação. Seria ideal, ainda mais para um setor que o Flamengo precisa de resultado imediato. O Flamengo precisa de resultado imediato na zaga ali, no setor defensivo. Então você tem um jogador que você não vai precisar investir para tirar de algum clube, porque ele já vem. Um jogador que conhece o teu treinador, que sabe a forma do teu treinador de jogar, que já tem essa intimidade, já tem essa adaptação, seria ideal para você encaixar ali. Eu acho, e isso mexe muito com a minha opinião sobre o Pablo, porque para mim já passa a valer, já passa a questão de, ah, se eu acho ele bom ou não para o Flamengo, eu acho que num pacote, você analisando todas essas questões, eu pelo menos já não tenho como não achar bom, justamente por isso, porque é um setor que a gente precisa de resultado imediato. Se você tem alguém que tem adaptação, alguém que já assimilou todas as ideias do seu treinador, que aprendeu com o seu treinador, e que o seu treinador já tem essa relação, então para mim já passou na frente de uma galera, e já pode chegar e trabalhar. A grande questão para a galera que não tem acompanhado tanto, ele conseguiu já, né, ali, ele está livre no mercado, então ele é de fato assim, cara, conversou com o clube, se interessou, assinou, entra em campo, joga, pá, acabou. Apareceu no BID, apareceu onde tiver que aparecer, entrou em campo, vai. Para o Flamengo, é uma questão um pouco mais delicada, porque a gente sabe que tem um trâmite aí do Banco Central rolando, em que o Flamengo pode acabar arcando com uma multa de mais de 120 milhões, 127 milhões. Então, até segunda ordem, contratações estão pausadas, né, porque o Flamengo não contratou ninguém, e num ritmo muito mais lento. E também, a outra questão que pega ali um pouquinho, é que mesmo que você não tenha que negociar com outro clube, esses caras que estão vindo lá de fora, né, que estão vindo dos países, eles têm um salário muito alto. Então, assim, aí você também conseguir definir, alinhar ali dentro da realidade de um clube que já paga salários altos, como que você vai encaixar esse jogador, se esse jogador realmente está disposto, porque é um jogador que, assim, ele não mexe com um mercado. Não é o Flamengo que olhou para o Pablo e falou, pô, quero e vou tentar, e vou disputar talvez, sei lá, com o Corinthians. Não, não é isso. É um jogador que vem, livraço, muitos clubes têm a possibilidade de tentar contratá-lo, justamente porque ele está livre para assinar, e é um jogador que vem aberto a propostas. Então, já é um cenário completamente diferente. Então, tem isso. A questão salarial, o Flamengo não está podendo arcar de imediato, o Flamengo tem que ver como é que vai acontecer. Se a penhora, o Flamengo está tentando uma ação que reduz esse valor para 10 milhões, aí é um valor que o Flamengo já quitou, que já está pago, então o Flamengo não precisaria pagar mais nada, mas pode ser que o Flamengo tenha essa penhora de 127 milhões, o que já complicaria mais coisa nesse meio tempo. Então, tirando essa questão mesmo do Banco Central e questão de salário, que é o que deixa tudo mais complicado nessa situação, eu aprovaria uma vinda do Pablo por todas as razões, por ser um jogador de já trabalho e aceitação do Paulo Souza em um setor que a gente precisa tanto de resultado imediato, que a gente é tão carente ainda, a gente ainda não encontrou uma dupla que traga uma segurança, ainda mais a gente que viveu, Rodrigo Caio Pabllo Mari, é muito difícil encontrar alguma dupla que traga tanta segurança, que dê tanta liga, como a gente já vivenciou recentemente. Mas eu aprovaria, eu aprovaria por todo esse pacote, e assim, é um jogador, é aquela questão, a gente sempre fala, qual o jogador que a gente pode no mercado que seja barato? É um jogador que vem sem custo, alguns, os que estão conseguindo liberação, estão conseguindo retornar ao Brasil, vem sem liberação. É muito louco isso que a gente está vivendo, a gente está falando de uma guerra, de jogadores que estão saindo de uma guerra para vir para o país, e que a gente está tentando pegar um catadão dessa galera. Mas é isso. Então, numa análise geral, desconsiderando todos os, o que afasta ele do Flamengo nesse momento, eu aprovaria uma vinda do Pablo. Aprovaria. Não é porque é zagueiro, né? Eu também aprovaria, até olhando aí a rotatividade, a dificuldade de alguns atletas ali, acho que ele se daria bem, até porque também tem a vantagem do Paulo já conhecer, já ter, saber como aproveitá-lo melhor, isso tudo faz uma grande diferença. Naldo Silva comentando aqui, Maxi Romeu, ele perguntando se procede que a família do Pablo é toda rubro-negra. Eu não sei, sabe dizer? Não sei. Não sei, mas eu prometo voltar com essa informação no próximo resenho. Fica ligado, Maxi Romeu. Rafael Lima falando aqui, poeta, estou desatualizado, o Flá já assinou com o entregador ou pensou melhor e desistiu? Não sei, se não tivesse assinado com ele, daria para comprar o Pablo tranquilamente, te trazer até mais um. Vicente está falando que está com saudade do Pablo, ainda bem que ele explicou aqui que eu vou... Ah, mas não é esse Pablo, não. Eu pensei que era o Pablo Vittar, ele falou que é o Pablo Mari, aí sim. É o Pablo Mari. A Mária Araújo falando que a única observação que ela faz sobre o Pablo é a velocidade, que ele é meio lenta, mas jogando com três zagueiros pode, de repente, beneficiar, a forma ali de jogar, de repente dele sair sempre ter o jogador na sobra, pode ter uma alternativa, né, que o ajude, e claro, o Flamengo. O Pablo Molinário, o Flamengo, o clube câmera, fica só observando, monitorando os jogadores enquanto os outros clubes vão falar. É o BBB do futebol, né? É o BBB do futebol. Maxi Romeu, também falando aqui, o Paulo Souza, ao acabar o Carioca, ele vai ter os 14 ou 15 titulares para poder contar. É isso. Ele vai ter uma galera de banco que vai poder trabalhar como titular, porque ele já trabalhou, né? É. O Bruno Kratos está dando um salve aqui, dando boa noite também. O Flamengo agora só vive de especulação. Maxi Romeu falando do Túlio, o Davi Luiz é daqui de Juiz de Fora, Reduto Rubro Negro. Show de bola aí, galera Juiz de Fora, de fato, tem muitos rubro negros. E agora, continuando, aproveitando até para a gente continuar falando de mercado, foi até algo que a gente passou ontem, que é a situação dos brasileiros que têm contrato com os clubes ucranianos. Então, assim, tem vários jogadores sendo especulados em várias equipes. Porém, entretanto, todavia, é aquilo que a gente já falou, acho que não tem muito a acrescentar. Os caras têm contrato. Eles estão fugindo da guerra, como a Bia bem colocou. Eles estão fugindo de algo que os caras podem estar em casa. A gente está vendo aí que a Rússia não respeita muito esse negócio. Ah, não pode atacar... Está pegando o civil. A Rússia não está muito afim. A Rússia não está muito afim de respeitar. É, então tem esse negócio, de repente, o cara está fugindo. É, de um perigo iminente. Mas o contrato permanece com os clubes ucranianos. E como a Bia adiantou muito bem, é tudo padrão europeu. Por mais que seja o Shakhtar Donetsk ou qualquer outra equipe, a gente sabe, a diferença de moeda, essa coisa toda, é outro patamar. Ainda mais quando você vai converter. Então, assim, os caras têm contrato. O Flamengo, de fato, monitora alguns. E aí eu espero que não seja o Alan Patrick. Ontem a gente estava aqui e eu lembrando. Ah, teve aquele jogo. Aí o engraçado, o pessoal só lembrou dos momentos que o Flamengo não ganhou. Aí teve o gol que ele fez contra o Palmeiras, 2x1 Palmeiras. Ah, não, teve o Flamengo 1x1, porra. Aí a outra lembrança foi um pênalti perdido contra o São Paulo. Aí depois eu lembrei, cara. Aí eu lembrei da minha raiva. Aí eu, porque assim, eu não compreendo essa satara. É a satara que o pessoal tem no Alan Patrick, não dá pra entender. Cara, eu gostava muito do Alanzinho, tá? O bonde da Estela era o único que salvava. Não. Eu gostava bem do Alanzinho. Há quantos anos atrás, isso aí? o quê? 5, 6, 7 anos atrás. isso aí era o quê? 2016, pô. 2015, 16, é. Não, e o que sabe o que é pior? É que o cara não conseguiu ser titular do time de 2015 e 16. Aí eu tô achando que ele vai chegar agora num time que tem Arrascaeta, tem Diego, Vai bancar, Arrascaeta. É, o cara vai chegar aqui e vai ser titular. Vai sim. Mas só pra terminar de complementar essa informação, então assim, a situação ali... Arrascaeta, coitado. Se o Alan Patrick chega pra disputar a posição, Arrascaeta, ele vai achar que tá lidando com o garoto da base. Vai ensinar. É, era igual o Claudinho, A semana de jogo Flamengo e Bragantino parecia que o Flamengo ia jogar com Argentina do Maradona. Mas só pra complementar, então a situação é essa. É. Então assim, os caras continuam com o contrato e aí o que pode acontecer? De repente, pra eles, não sabem ainda, tudo é uma incógnita, já tem mais de uma semana já de guerra rolando, é de de repente tentar um acordo ali, os advogados tentarem algum acordo, de repente, ah, ó, faz um contrato ali de seis meses com o Flamengo, por exemplo, e o Flamengo paga, né, o salário e ele estende em seis meses o contrato. Então assim, há conversas nesse sentido, mas a situação hoje é essa, eles continuam lá com o contrato. Os jogadores que estão na Rússia, tá normal, galera, a galera na Rússia lá, tá tendo futebol, lá no Putinão, lá, então assim, não tem esse negócio de vir, o pessoal começou a especular, Claudinho e tal, mas não tem nada, até porque quem tá sendo atacado é a Ucrânia pela Rússia, então não muda muita coisa.